Nesta edição, um concerto com António Zambujo, André Sardê e Luís Travassos, que se juntaram para apoiar o Fundo Solidário do Instituto Universitário Justiça e Paz. Fui fazer contas à vida, calculei a despedida, em papel sujo de amor. Conhecemos os vencedores do Festival Caminhos do Cinema Português. E visitamos a sala de ensaios de Macadam, para conhecer o Alto da Paixão de Mariana. Já não há bem o sol, nós temos. Já não há bem o sol, nós temos. Nos fazemos o abraço. Fiquem connosco, sexta-feira, ao início da tarde, na RTP2 e RTP Play. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto